Fala galera do meu canal Calvelo Crazy aqui na área, tamo de volta depois não sei de quantos anos pra mais um conteúdo pra vocês, tô aqui com meu parceiro Lucas, Lucas? Sauron, vocês vão ouvir, se não ouviram ainda o nome dele, pesquisa aí na pesquisada, ele é um atleta, vou falar mais sobre você. Bom, sou um atleta de natação aí, engenheiro ambulante de balas, né? Sou um atleta de natação, engenheiro de balas, né? Tive a manhã em MFC, várias coisas trágicas aconteceu comigo, mas mesmo assim eu persisti, não desisti e hoje eu tô aqui. Então, vou mostrar pra vocês uma sessão de treinamento, hoje mais ativação, mobilidade, flexibilidade do Lucas, que são os pontos que a gente precisa trabalhar mais, estabilização de cor, né? Então, acompanha aí o vídeo, a rotina e o vlog diário aí do Lucas hoje. E aí, viu galera? Fala galera, bom dia. Acordando aqui. Oito horas. Vou mostrar pra vocês um pouco da minha rotina aí. E é isso. Primeiro treino do dia. É nóis. Fala galera, beleza? Primeiro treino do dia, antes precisa ter uma refeição minha. E hoje é ovos, pão, mamão, café e um pouco de suco de laranja. Já já vou partir do meu primeiro treino aí de musculação e acompanha aí. Não aprendeu, tchau. Ontem foi o quê? Depois a gente só trabalhou pra ontem. O que foi isso? É. Não tem problema, tipo, falar. Sim. Passado. Então, é criança que precisa da natação faz muito isso. Aí, a animação tava em Manaus. Tá rolando treinadas com o campeonato, tá, né? Vai ficar no braço. E a pequena mesa, vai, vai, bora, 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 não, pra cima, pra cima, vai Lucas, que isso? Vai, vai, bora, 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 só vai para o seu sucesso vai sim, vai vai, vai vai, vai vai, vai 24 24 quer aumentar para 40? vai, vem ao ponto alto você não vai ensinar você não vai ensinar você não vai ensinar quer aumentar para 40? vai, vai, sobe, sobe contrai, contrai dois três quatro cinco isso levanta o tronco isso esmaga lá atrás cinco, perfeito isso levanta o tronco não, o tronco, na cabeça baixa a cabeça mais isso relaxa não, mano vai, vai, vai 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 é isso aí vai 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 p lado vai 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 não vai dó Só desse pé, só desse isso Desce? Não, tá doido Não, não tô doido Não, 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 não Tá doido Tá doido Tá doido Tá doido Vai, 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 outro lado, outro lado Bora, vambora, vambora Isso Tenta tirar o peso de peso e um pouquinho de mim Isso Oito segundos Abaixa mais E aí galera, beleza? Treino feito Agora é o horário do meu almoço Salada, suco Abóbora, arroz, estrogonofe Vou comer aqui agora Mais tarde tem meu segundo treino Tenta tirar o meu almoço O que é? Tenta tirar o meu almoço O que é? Tenta tirar o meu almoço E aí? Tenta tirar o meu almoço Preparei aí Vai Fala galera, beleza? Beleza? Aí ó Agora é a hora da janta Franguinho ali Couve Abóbora Feijão Feijãozinho Então é isso Isso aí agora do treino Marcando o do óculos Aqui ainda Fala galera, beleza? Agora partiu pro descanso Vou pedir pra você se inscrever no canal aí Do Calvelo Curtir, comentar Vou descansar agora Muito bom Muito produtivo o dia Então curte Comenta Compartilha esse vídeo Divulga bastante E tamo junto galera